O meu coração Para render de louvor Alma infinita, grande fé Para render de louvor Em quem tem respeito a mim? Quero lutar por Jesus Toda a lei Obedeceu por seus sofreres Me justificou Sátis reis O coração de Deus Fez a redenção Abrou o meu coração Para render de louvor Alma infinita, grande fé O coração de Deus Teu olhar Teu olhar Tão cheio de verdura A Deus que Deus A Deus que me levou O coração de Deus Amém Amém.